Ai nega, tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim, ai deixa Eu te fazer feliz a minha vida inteira Pra nunca mais sair Ai nega, tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim, ai deixa Eu te fazer feliz a minha vida inteira Pra nunca mais sair